Música É muito bem batido, o jogo vai melhorar Vai sim, o Cruzeiro chegando Pediu pênalti por ali O Arbitro Pan conseguiu O Marcelo Oliveira falou assim Pênalti foi lá, pênalti foi aqui também Deu pra perceber que o Marcelo Oliveira Tava reclamando desse lance Do Alisson com o Demerson De novo, Alisson corta pra dentro O Demerson abre a perna esquerda O Dedé chega até um pouco atrasado O Dedé podia acessar esse pai e dar um picão pra frente Aí eles conseguem o lateral No lateral eles conseguem o do outro O Marcelo tava voltando do impedimento A gente tá mostrando o lance bem do comecinho Tem o lateral Acordaram? Podemos mostrar o lance aí O Roger fez um sinal de segue o jogo O pênalti O Juiz marcou com uma determinação Acabou, pensei que ele fosse descontar Não foi, não foi esse Não foi esse Pobanão, aí a reclamação do Marcelo Moreno Do toque de mão Pra mim tem intenção aí Não tem Aí tem penalti Aí ele não ganhou o gol aí O Cruzeiro reclamou mesmo Foi de um possível pênalti nesse lance E da marcação O impedimento nesse ataque Buscou a linha de fundo Agora sim, caprichou, mandou por cima Caiu na área o Borges Outra vez o Arthur entendeu Olha lá o lance O Borges tá no meio Ele reclama que foi puxado Por outro ângulo E foi derrubado Alex na frente da bola Da Roberto na cobrança Fica O Newton e o Bruno Rodrigo O Newton tá alegando Que foi agarrado Que foi puxado pela Camila Ali pra ver esse tipo de coisa Olha lá o lance de novo O Newton, Alex Pênalti, puxado, puxado pela camisa Quando ele ganha a frente Ele é puxado pela camisa Você viu ali na repetição Olha lá, vamos ver de novo Olha o Newton A camisa dele sendo puxada Olha lá Pelo outro ângulo Dá pra ver a camisa sendo puxada Mais do que por esse aí Pênalti A sobra do Cruzeiro Tinga Preparou pra conta Pro Samúdio Vem cruzamento Tinga deixou passar Ricardo Goulart Caiu, pediu pênalti Passa pelo Tinga Ele abre as pernas Chega o Ricardo Goulart O Renato no lance Caiu o Ricardo Goulart E... Flashten 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 Flashten